E aí E aí E aí E aí E aí E aí Elias Juninho É o Weber levando no fundo Driblou Primeiro, segundo, bateu pro gol Golaço Gol O tempo esquenta o clássico na ressacada Ele passou no meio das pernas do primeiro Passou pelo Elton Felipe Concluiu chute com violência pro gol Moreto foi na bola, não achou Eber, empata o clássico na ressacada Um Havaí, um Figueirense Um jogador que sabe fazer gol Tem poucas oportunidades nesse campeonato brasileiro E você descreveu com perfeição, Alano Juntou força e técnica Ganhou na força quando precisou E na hora de finalizar mostrou a técnica Deu uma pancada alta, ela entrou no ângulo Sem chance pro Moreto E abre o... Olha o passe pro Eber, olha o passe pro Eber Girou, bateu Gol Recebeu, puxou pro pé esquerdo Soltou a bomba no canto O Márcio foi, mas não conseguiu Olha o giro pra cima do Rafael Santos E a finalização do Eber O Figueirense havia criado as melhores oportunidades E agora faz 1x0 no placar Bola passou Eber na cara do gol Bateu Gol O Figueirense já tinha tentado de tudo Lançamento pro Eber Ele dominou na entrada da área Veja aí Furou o zagueiro Rômulo O Eber O Eber dominou Encheu o pé fora do alcance Do Márcio O Figueirense faz 1x0 no placar Na esquerda Passe do Michael Pro Igor Na direita O cruzamento Toque de cabeça do Eber Gol Do Figueirense Eber Eber de cabeça Eber Fez o primeiro gol do jogo Eber Bruno Michael Tudo isso do lado direito Troca de passes do Figueirense De 3 dedos E com o estilo O Michael Combinou pro Juninho Boa condição Do bico da área Cruzamento Do toque pro gol Gol Repetição do lance Libertar Descer marcação Cruzamento Tava livre 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 O Eber Dentro da pequena área Alguns abertos Testa na bola Movimento perfeito E a bola no fundo da rede 4 pro Figueirense 1 metropolitano Quando a bola é cruzada A impressão que tem É que dá pro goleiro sair Mas não Ela vai saindo, saindo do goleiro E o Gaines Igor Breitner Michael Ótima bola O chute pro gol Gol Do Figueirense Eber 21 minutos Primeiro tempo de jogo Tá passando o Michael De primeira Eber Condição legal O chute pro goleiro Gol Gol Sai na frente O Figueirense No clássico A repetição do lance A marcação Atrasada Do zagueiro Giando o Havaí O chute De pé esquerdo Do Eber Do outro ângulo O gol do Figueirense O Zé Carlos pulou Não achou E o Eber Foi fazer a festa Com a galera É a movimentação Melhor Mais Olha a bola Sobrando Figueirense Gol Eber 27 minutos Primeiro time Do Figueirense Está revendo o lance Olha Cobrança de escanteio A bola sobrou pra ele Eber bem colocado Dominou Soltou a pancada De pé na direita 3 a 0 Para o Figueirense O Ricardo Freitas É Mais uma vez Um gol Em bola levantada Não é questão de altura Às vezes você tomar gol Em bola parada É questão de você Dar muita distância Você viu que o jogador Do Figueirense Não lembro quem foi Se foi o Renato Ou o Reinaldo Ele cabeceia Soltou Ele tem condições De dar passada Não pode Tem que estar encostado No corpo Escorregou ali O Adepson O Juninho ficou na bola Está valendo O Eber Ele abola o goleiro Pintou o segundo Gol O Figueirense Faz o segundo gol No Orlando Scarpelli 4 minutos No segundo tempo Teve tranquilidade Estava com muito espaço Para ter várias opções Podia driblar Chutar de primeira Ele preferiu chutar Fez o simples E fez o segundo gol Do Figueirense 2 a 0 O Figueirense no jogo E a condição Era legal Marcou o Bobeira O jogador pela direita Do Imbituba Ficou esperando Buscando o jogo Fernandes Está passando Bola para o Eber Na cara do gol Bateu para o gol Gol O segundo do Eber De visão de jogo Do passe do Fernandes Colocando o Eber Na cara do gol Deixaram o gramado Michael recebeu Tocou Olha a chance Eber Gol Cara do gol E aí ele só escolheu o canto Não deu para o Segala O Figueirense faz 2 a 0 No placar E encaminha a vitória Aqui contra o Concorde Rodrigo Paraco O Figueirense aproveitou Os espaços deixados Pelo Concorde Já vinha deixando Alguns espaços ali atrás Agora quando a gente fala em ver Para o Fernandes Olhou para a área Fez o levantamento Toque de cabeça GOOOOOOOL Do Figueirense Eber Empata o jogo Em Arapiraca Aos 20 minutos Do segundo tempo Você está revendo a jogada De fundo No cruzamento do Fernandes Com o Eber Sobe mais do que o Plínio E cabeceia no canto direito Do Jorge Miguel Por outro ângulo Para você O gol de empate Do Figueirense Eber Para colocar fogo no jogo Tudo igual em Arapiraca Asa 1 Eber Também 1 Eber aproveita Agradece aos céus O gol de empate Raul Quadros Sobre o com o Plínio Avançar para o time do Figueirense Como pede o Raul Baraca Joga lá na grande área A chance no segundo De primeira GOOOOOOOL Do Figueirense Eber Saiu do banco Para decretar A virada Do Figueira 35 minutos Do segundo tempo Vira o jogo Para o Figueirense No lançamento do Baraca O Eber tinha condição legal Bateu na saída Do goleiro Jorge Miguel Por outro ângulo Para você O lançamento De muita visão De jogo do Baraca Para a conclusão Do Eber Vira o jogo Figueira Figueirense 2 Asa 1 Raul Quadros Lucas na jogada Tocou A chance E o Nicasio voltou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Figueirense Eber aos 47 minutos Do segundo tempo O Figueirense insistiu na jogada Paulo Muzzi defendeu a finalização Do Marcelo de Cássio na sobra Eber mandou para a rede 6 a 0 Figueirense E o árbitro termina o jogo Em Florianópolis O Figueirense quebra a sequência De maus resultados Não tem خos resultados é oi 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 a tabela breitner tocou batelha Quase, quase O Eber marca o terceiro gol E tá jogando fácil o time do Figueirense Pro Michael, cruzamento Pra Fernandes, escorou pro Eber Vai marcar o golaço no travessão E Eber dominou Bateu pro Gol Tempo batendo, muito interessante A maior manutenção do jogador dele Mandou pra área Na marca do pênalti, toque de cabeça Andrei, pra defesa, depois o Igor Estamos chegando a 46, finalizou 2 minutos De acréscimo árbitro, João Fernando da Silva Com o perigo o Tigre O Figueirense, ficou pedindo Toque no braço ali do Eber, tá valendo Eber, pra cima da marcação Já tá dentro da área, sobrou o Wellington, bateu Léo Breno, zagueiro do Imbituba Saída rápida do goleiro do Figueirense, puxando o ataque Com o Eber São 4 contra 3 Eber ganhou do Luan São 3 do Figueirense na área Cruzamento Pegou Tempo pra isso Não teve falta Breitner, Eber A chance do terceiro chute Pro gol Sérgio Falta do Breitner E a assistência Pro Eber Escanteio pro Figueirense Olha o passe do Michael De novo Eber Pisou na bola Fez o lançamento Eber Eber No meio das pernas Parou No paredão do Jean Cartão amarelo pro zagueiro Grandalinho número 4 É E se não para assim O Eber ia lá dentro É que ele também Marcou de frente Ele é um jogador mais lento Os atacantes Normalmente o zagueiro é mais lento Ele foi dar o bote Tá vendo? Ó Ele foi dar o bote Para Eu sempre digo Zagueiro tem que ter resto O Reinaldo botou na frente O Reinaldo Entrou na área É o Eber Bateu Cruzado O goleiro faz a defesa Juliano fez a defesa Eber batendo firme Juliano era deixando ela passar Olha lá Ela ia É uma touca Olha o contra-ataque do Figueirense Eber Tem o Wellington Olha a correria do Eber Para cima do Pedro Paulo Chegou na frente O levantamento do Paulo Só veio para a área O toque de cabeça Ela vai passando Olha a chance O Reinaldo Vai sobrando mais uma vez Chegou o Eber André O Márcio Goiano Vai fazer substituição Olha o Figueirense chegando Lance perigoso Eber limpou Perna direita Tocou para Breitner Tá na área Ele passa por dentro Olha a boa saída aqui na direita Olha o futebol Figueirense chegando Com perigo outra vez Esperando um contra-ataque Para matar o jogo Olha o Figueirense Eber Boa tabela Tá na área Pintou o gol Fazer um gol cedo é bom E o Túlio nem comemorou direito Porque ele é um cara muito adepto A gol Não é muito fazer gol Mas o Figueirense é muito difícil Pular o volume de jogo dele É muito forte Maicon Colocou para correr Lá na direita Na velocidade Eber Nesse jogo até antes O Figueirense era o time A ser batido É o melhor time da competição Até agora Segue o jogo Eber Acelera o jogo Aqui na esquerda Tabela com Eber Desarmado Bateu no Eber Não vai sair essa bola Eber Fica com ela Juninho aparece para jogar Dois contra dois Jogada na lateral Da grande área Eber Apareceu Chegou brigando pela bola Escorregou Leobreno Contra-ataque do Figueirense No meio de Dira Chega na frente Eber Recebe novamente Bom passe Para o Eber Entrou na área Livrou-se da marcação De mais um Chance do Figueirense Seria ali O jogador do Figueirense Ataque levando A boa jogada do Eber Como ele se livrou Da marcação E aí de qualquer jeito Apareceu o Edson Veneno Então tem que adiantar Essa marcação O time do Figueirense Para chegar Em grupo Vai